Música Eu sei que estou mais, e vós dois vai cantar também Você diz, e aí, um pouquinho mais Quero ouvir, quero ouvir Eu sei que estou mais, mas eu sei que estou mais Eu sei que estou mais, mas eu sei que estou mais Vocês, tenta provar, quero ouvir, quero ouvir Mas tudo em nós Vou conversar sempre, e o seu já me sorriu Você tem que vender na mesa de som, cobertão, meu patrão Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Jamais a você diz que não tem graça Aparece Foi tudo tão bonito, mas o ovo e ovo Pareci, com a sua perna A casa me devolta Se balançou que eu sentia Por outro ao mesmo Se me desculpa Eu também Adoro vocês Aê, o que mudou Quero ouvir, quero ouvir A casa me está igual Uma noite estranha A gente se estranha E tem canal Você Sabe o amor Tchê, tchê, tchê E tudo em nós Vou poder estar sempre em corpo Ou seja de sorrir E não sei dizer E aí, louco A casa me está igual A casa me está igual O que mudou A casa me está igual A casa me está igual Com a sua perna O que mudou Aparece Que você Você Ou seja de sorrir Alô, dona Maria A casa me está igual O que você faz o nome A segunda mãe do Luciano, né car?